Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. A comissão vai examinar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil entre 1946 e 1988. O projeto de lei prevê um relatório circunstanciado. Ela precisará responder sobre em que circunstâncias a tortura foi utilizada como instrumento político no país. Como ocorreu o desaparecimento e o assassinato das pessoas. Que movimentos sociais foram atingidos. Quem promoveu essa situação de violência política. Que instituições, que pessoas. E ainda oferecer ao país caminhos para o fortalecimento da democracia também. Qualquer pessoa que tenha contribuições poderá oferecer essas contribuições à comissão. Contribuições em depoimentos, contribuições em documentos. Essa pessoa poderá se dirigir à comissão e ela receberá essa documentação. A Comissão da Verdade vai ser formada por sete integrantes a serem indicados pela Presidenta da República. O projeto de lei da comissão segue agora para votação no Senado. E depois para ser sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff. Assim que for aprovada, a comissão começa os trabalhos.